Tão buzinando, velho! É, que não adentro! O porta-malas deste amor! O porta-malas deste amor! O porta-malas! O porta-malas está aqui! Põe o homem com a discussão! Pode começar a discussão! Tá, já usa o motocicletaco aqui! Vamos lá para o outro lado João, os que eram móvel. Não deixe a vinha, segura, mamãe! É um tomada, é um tomada! É um tomada! É um tomada! Tomada vai pegar bala! Tá, tomada vai pegar bala! É um tomada e outra bala! É um tomada e outra bala! É um tomada e outra bala! Fica bem aqui! Fica aí! Eu vou pegar aqui! Eles roubrando! Vai, eu vou pegar aqui! Certo! É um tomada! É um tomada! Bea! Você vai tirar isso aí? Nada! Sim! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.